Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está aqui do outro lado da tela. Tudo bem? Aqui quem fala é o Storyteller Dave, sou escritor e roteirista de histórias e quadrinhos e você está realmente em mais um episódio aqui na Taverna do Sovika, certo? E hoje a gente vai falar realmente de uma das mitologias da terra da tecnologia. Eu sei que atualmente não é a terra da tecnologia, certo? Afinal a China está tomando, está querendo tomar esse lugar. Mas por respeito, vamos falar realmente que essa mitologia vem da terra da tecnologia, da terra de uma das mitologias mais utilizadas na cultura pop e de uma das referências mais fáceis de se fazer realmente hoje na cultura pop em relação a escrita, em relação a anime e outros mais, certo? Que no caso é a mitologia japonesa. A gente vai tratar realmente de vários pontos aqui, certo? Desde a criação até realmente algumas criaturas, certo? É porque eu não vou poder falar de tudo porque é uma mitologia gigante, mas ainda assim realmente vamos tratar realmente de alguns temas muito importantes na mitologia em si, certo? Para a gente aprender um pouco mais sobre ela, certo? Então, no mais é isso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Andarilho Mitológico. O Andarilho Mitológico Olha, gente, a mitologia de hoje é um caso meio à parte, certo? Porque uma das coisas mais notáveis na mitologia japonesa, principalmente para quem escreve, é que ela tem uma narrativa muito de contos, sabe? Se assemelha muito às narrativas da Cornelia Funk. É uma narrativa de conto de fogueira, como se alguém estivesse sentado na fogueira e estivesse realmente ouvindo essas histórias. E como a gente não tem uma fogueira aqui, né? Para improvisar e tal, aquela coisa toda, até porque eu não vou botar fogo no meu quarto, né? A gente vai realmente improvisar da maneira mais informal possível, certo? Até porque a mitologia japonesa, por conta de ser uma mitologia, ela tem muita formalidade. A linguagem dela é muito formal. E a linguagem formal, para quem entende, afasta as pessoas. Então, contra esse misticismo tão misterioso e a linguagem formal que não acessibiliza ninguém, eu vou entrar realmente com a informalidade até para que vocês realmente entendam um pouco mais da mitologia japonesa, certo? E já falando, se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar nessa mitologia, nesse episódio, né? Já comenta aqui embaixo, certo? Que o seu comentário vai ser lido e vai ser explicado também. E para você que está na estreia, o superchat também será respondido por mim, certo? Com tudo dito e com tudo explicado, vem a primeira pergunta. E que pergunta seria essa? Como essa mitologia tão mística surgiu? Segundo o mito da criação japonesa, os deuses criaram dois seres divinos para a existência. Cada um representando um sexo. O masculino seria o Izanagi e o feminino seria a Izanami. E para ajudar realmente nessa tarefa, que não é tão difícil, convenhamos, né? Os deuses deram realmente um presente para eles. Uma lança cravejada de joias, chamada realmente Amenono Hukou, ou a Lança do Céu. Só que tinha uma coisa aí nesse lance deles serem realmente deuses, certo? Porque, assim, a própria existência do Izanagi e do Izanami, por si só, já era uma espécie de ponte entre a Terra e o Céu. Então, eles já eram realmente meio que uma conexão, porque eles foram criados para isso, certo? Eles são criações do Céu jogadas na existência. Então, eles já eram realmente a ponte entre o Céu e a Terra. E, ainda assim, eles ainda tinham realmente a Lança do Céu, junto com eles, que é mais um presente que os deuses deram. Então, o que eles fizeram? Eles agitaram o mar, usando realmente a Lança do Céu. E, quando as gotas de água caíram na ponta da Lança, a primeira ilha foi criada, que, no caso, é a ilha de Onogoroshima. Essa ilha aqui, nos tempos atuais, é uma ilha lindíssima, né? E uma das mais importantes da região de Shinto, lá no Japão. E é mais uma ilha de visitação e tal, visitar a barca e outros mais. Voltando ao assunto da mitologia, eles desceram na ilha de Onogoroshima, certo? E, a partir de uma ponte do Céu, eles tiveram realmente os dois primeiros filhos dessa existência deles, né? Que, no caso, foram os filhos Hiruko e Awashima. No entanto, porém, todavia, né? E tal, sempre tem que ter um porém, né? E tal. Essas duas crianças, aos olhos das divindades, não eram crianças perfeitas. Não eram crianças, assim, vamos dizer assim, crianças que valeriam a pena. Eu sei que é duro, eu sei que é estranho, mas não são crianças perfeitas. Logo, o que eles fizeram? O que o Izanagi e o Izanami fez, realmente, com o Hiruko e o Awashima? Eles colocaram as duas crianças num barco, e esse barco foi arrastado, realmente, pela correnteza de Onogoroshima, e se perdeu por lá mesmo. E ficou por isso mesmo, eles se livraram de duas crianças, disso é que vocês estão pensando mesmo, eles se livraram de duas crianças da forma mais fácil possível. Ou seja, já nos primeiros minutos da criação do mundo, a gente já teve abandono parental e possível capacitismo. Voltando, voltando novamente, a gente já perdeu o fio da miada, mas vamos voltar realmente pra mitologia? Após isso, eles perguntaram aos deuses o que eles fizeram de errado, né? Como se a gente não soubesse, né? Mas, voltando. Após isso, eles perguntaram o que eles fizeram de errado, né? E tal, e após receberem as suas respostas, eles decidiram se casar novamente, e o seu casamento foi um sucesso. Tanto que, desse sucesso e dessa união, surgiu realmente o conglomerado de ilhas que é chamado de Ohayoshima. Essas que são as oito principais ilhas do Japão. Essas que são, a primeira foi a Hokkaido, a segunda, Tohoku, a terceira foi Kanto, a quarta é a Shobu, A quinta ilha é a Kansai, a sexta ilha é a Shogoku, né? Que a gente vai falar dela depois. A sétima ilha é a Kyushu e Okinawa. E, por fim, a oitava ilha, né? Que, no caso, é a Shigoku. Mas aí você fica pensando, Dave, não é possível, velho. Não já basta você ser ruim no Fortnite, no CS, no Valorant, ser um péssimo ADC no League of Legends, não saber mais jogar basquete e outros mais. Não já basta você ser ruim em tudo isso. Você ainda é ruim em matemática? No básico? Tem nove ilhas aí, caralho. Tem nove ilhas. Eu tô vendo, eu tô contando, eu contei nos dedos. Tem nove ilhas aí, Dave. E você esqueceu, você tá comendo uma ilha aí. Olha, eu não sei quanto às outras críticas, mas eu sei que na matemática tu tá certo mesmo. São nove ilhas. Mas Kyushu e Okinawa são um caso único, pois Kyushu é a verdadeira cidade. É dividida em várias regiões, como Nagasaki, Miyazaki e outros mais, certo? Enquanto Okinawa é um conjunto de ilhas mais litorâneas, certo? Que uma boa parte das pessoas vão mais pra visita. Não é algo que as pessoas se programam pra morar em Okinawa, certo? É mais uma pessoa pra visitar. Ah, vamos visitar Okinawa? Então, é um lugar mais pra visitar. E também tem interesses religiosos que são mais voltados ao Shintoísmo e outros mais. Mas é mais pra visitar, certo? É uma coisa de você pegar, realmente, Fernando de Noronha. Por mais que tenham pessoas morando lá em Fernando de Noronha, não é um lugar pra crescimento profissional. Não existem grandes empresas, não tem vários negócios pra procurar emprego. São mais de visita mesmo, certo? O Fernando de Noronha, ela nasce, cresce e se reproduz em relação ao turismo do local. Okinawa é a mesma coisa. As pessoas vão mais pra visitar, mas reconhecem, realmente, que as duas são juntas, realmente. E, basicamente, são irmãs gêmeas, né? Por isso que elas são, realmente, contadas como uma só, certo? O Kyushu e Okinawa, uma ilha só, certo? E aí, formam, realmente, as oito ilhas que a gente tá pensando. Olha, mas, até então, tá tudo tranquilo, tudo normal, tudo beleza, certo? A criação das oito ilhas e oito mais, tirando a parte, realmente, das crianças, né? Vamos esquecer isso. Mas, tirando essa parte meio conturbada das crianças, tá tudo normal, tudo de boa. A gente teve, realmente, a criação das oito ilhas do Japão, certo? Mas, tem um capítulo bem específico na criação da mitologia que é relacionado ao Izanami e o Izanagi. E a gente vai partir pra esse subcapítulo agora. Após os ocorridos da sua origem, Izanagi e Izanami ainda criaram muitas coisas por aí. Eles saíam criando divindades, criaram criaturas, criaram culturas, ilhas e outros. Mas, eles estavam, realmente, pacificando o caminho deles, certo? Só que, aconteceu uma coisinha, uma coisinha muito chata. Izanagi e Izanami estavam criando alguns deuses. Só que, aconteceu da Izanami ir dessa pra melhor. Ela acabou morrendo. E como é que ela morreu? Ela morreu, realmente, ao dar à luz a famigerada encarnação do fogo. Essa é denominada de Kagutsushi. E, basicamente, velho, ela morreu no parto. Quando a criatura nasceu, ela acabou morrendo. E Izanagi? Izanagi virou no 70. Virou no Jiraiya. Desculpe pelo estereótipo, mas ele acabou virado no Jiraiya. Virado de ódio, velho. E virado de ódio, mesmo, o Izanagi acabou matando a encarnação do fogo. E o resultado da sua morte criou dezenas de outras divindades. Ainda inconformado com o resultado da morte de Kagutsushi, E ainda inconformado, realmente, com o resultado das divindades criadas através do sangue de Kagutsushi, O que ele fez? Ele tentou, realmente, buscar uma forma de resgatar a Izanami, certo? Porque, cara, ele não tinha aceitado a morte dela. E o que ele pensou? Cara, eu vou viajar pra um lugar, certo? E eu vou tentar, realmente, buscar ela nesse lugar onde a alma dela deve estar presa. E pra onde ele acha que foi? Ele foi, realmente, para o Yomi. O Yomi, ele é, basicamente, a terra sombria dos mortos. E é como se fosse réu da mitologia nórdica. O Yomi é guardado por criaturas terríveis, né? E uma vez que uma alma é caída lá, ela nunca mais volta pra terra dos vivos. A não ser que você negocie. E, então, o Izanagi, ele lembrou de umas coisas, realmente, durante os últimos suspiros de vida da Izanami. Porque, nos últimos suspiros, ela disse que ela iria pro submundo, mas que ela iria retornar pro mundo dos vivos, certo? Ela, tipo, tinha uma certeza de que ela daria um jeito de retornar pro mundo dos vivos para, realmente, rever ele, certo? Pra ele, realmente, não ficar preocupado. Tanto que o Izanagi, ele fez uma promessa, né? Nos últimos momentos de vida da Izanami, para que ele não fosse atrás dela, certo? Ó, eu prometo não ir atrás de você, porque eu sei que você tem capacidade de negociar com os demônios lá, com os capetas, dos capirotos lá do Yomi. E você tem capacidade de votar, então eu não vou atrás de você, não. E, assim, ele, por um tempo, ele ficou, realmente, ele cumpriu essa promessa, certo? Ele tentou, realmente, esperar ela, esperou, esperou por dias, e tentou, realmente, até criar outras coisas e outros mais. Mas ele ficou esperando, só que deu um tempo, e ele não conseguiu esperar, porque ela não voltava. Então, ele quebrou, realmente, a promessa, e partiu para o Yomi, para resgatar a alma de sua amada. Sendo assim, ele partiu, realmente, para o Yomi, para tentar, realmente, buscar a alma dela. Só que, chegando lá, as sombras, a escuridão, tava tão densa, que ele tava, basicamente, cego no lugar que ele mal conhecia. Então, realmente, ele ficou vagando por um tempinho, certo? Mas, realmente, ele encontrou ela bem rápido, sabe? Ele conseguiu encontrar ela bem rápido, diria. Após ver ela, ele, basicamente, tentou, implorou, realmente, para que a Izanami voltasse com ele. Só que, a Izanami disse que já era tarde, pois ela já havia comido o alimento do submundo. O alimento do submundo, ele corrompe qualquer pessoa que está no submundo. Então, assim, no momento que você come o alimento de lá, você já faz parte do submundo. E ela já havia comido o alimento do submundo. Então, fazia sentido, nesse momento, ele ter quebrado essa promessa para ir atrás dela. No entanto, vocês lembram o que ela disse na promessa dele? Que ela iria tentar convencer, né? Ela iria tentar achar um jeito de ela voltar para o mundo dos vivos, certo? Para viver com eles, certo? Então, o que ela disse? Ó, eu vou tentar convencer os dirigentes de Izanami para me deixar ir embora, certo? E você fica aqui, certo? Não entre, realmente, nesse momento. Não me veja e tal. Vou tentar convencer os caras para ver se ele me libera. E, nossa, a condição para esperar ela no Izanami, né? Até que ela tentasse uma negociação, certo? Era a coisa mais simples do mundo, gente. Vocês não vão acreditar. A condição era não olhar para a esposa quando ela voltasse a entrar no palácio. Bicho, arranjasse uma venda, botasse a mão no olho, sei lá, irmão. Dá seu jeito, mas não olhe. É coisa simples. E adivinha? Adivinha, né? Que o nosso querido Izanagi fez, né? Ele deu uma de curioso, né? Ele foi muito curioso, né? Ele foi muito... Ele não teve autocontrole. E acabou, realmente, não. O cara, além de olhar... Ele acendeu uma chama para entrar no palácio. Que coisa linda, né, velho? Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Eu não vou entender isso. Fazer... Com a luz, aconteceu o óbvio, né? Ninguém avisou a ele, né? Porque ele foi inocente. Ninguém avisou, né? Foi acidente, né? E tal. Com a luz, ele violou a lei. Basicamente, a lei principal de Yami. Que no caso é o quê? De perturbar a harmonia das trevas. Ele acabou, realmente, vendo o corpo apodrecido. E provavelmente carbonizado. Afinal, ela morreu através de uma entidade do fogo, né? Então, ele viu o corpo apodrecido da sua esposa, né? Cheio de verme, da cabeça aos pés e tal. E, ainda assim, não basta ele ter visto esse corpo totalmente deformado. Ele acabou, realmente, vendo o nascimento das entidades do trovão e do relâmpago que emergiam do peito da Izanami. Que, no caso, são o Heijin e o Fujin. Certo? Então, basicamente, ele viu isso tudo. E... Ele acabou violando uma das leis do Yomi. E após a sua falta de controle resultar na visão horrenda da sua esposa, que estava diante dos seus olhos. Ela o acusou de cobri-la de vergonha e o perseguiu, realmente, durante todo o rei no Yomi para tentar matar ele. E, no meio da perseguição, Izanagi consegue escapar das suas mãos e, como último recurso, né? Para tentar pegar ele, né? E tal. Izanami manda os dos demônios o perseguirem. Para fugir das criaturas, Izanagi pega o pente de Izanami, certo? Que antes pertencia a ela. Quebra ele em pedaços e joga os pedaços no chão. E, como os demônios são famintos e tal, eles devoraram, realmente, os fragmentos, né? E tal. Os últimos fragmentos não corrompidos da sua esposa, que, no caso, é o pente que pertencia a ele. A ela, né? E tal. Dando tempo para ele fugir e escapar, realmente, daquele reino. Ao sair de Yomi, ele empurra uma pedra enorme, né? E tal. E os prende no Yomi. Consequentemente, prendendo, assim, a sua esposa, né? Dentro daquele reino para toda a eternidade. E, furioso pela traição da sua esposa, que, não se esqueça, foi feita pela falta de controle dele, né? Izanagi usa os seus poderes, os poderes do sol, e destrói todos os demônios. Iniciando assim, né? Após a morte dos demônios, ele inicia, assim, a primeira existência. Existência do que a gente chama de morte. Fruto, realmente, do próprio orgulho imutável do Izanagi. Olha, tudo que foi falado anteriormente, certo? Por mais que tivesse aquelas piadinhas e outros mais, certo? Foram a criação do mundo, segundo a mitologia japonesa, certo? E tempos depois, ocorreu aqui a criação dos deuses. E como isso aconteceu? Bom, antes dos deuses, ocorreram as três primeiras encarnações. Que são a encarnação do sol, a encarnação da lua e a encarnação do mar. Enquanto o Izanagi se purificava após a sua viagem para o Yomi, diversas divindades foram criadas das impurezas que foram saindo do seu corpo e se misturando com a água. E os três mais importantes deuses criados a partir dessa fórmula foram realmente criados desse jeito aqui, né? E essas encarnações são, primeiro, a Materatsu, que é a encarnação do sol, que nasceu através do olho esquerdo de Izanami. A segunda é a Tsukoyomi, ou Otsukoyomi, que é um homem e tal, que é a encarnação da lua, nascida do seu olho direito. E tem a Sussanuo, que no caso é a encarnação do mar, nascida realmente do seu nariz. Com essas divindades formadas, Izanagi dividiu o mundo entre eles. A Materatsu herdaria os céus, Tsukoyomi herdaria a lua, e Sussanuo seria o deus da tempestade e dos mares. Olha, os conflitos mais lembrados, né, entre todos os deuses, são os conflitos de Sussanuo porque ele era uma pessoa muito difícil de se lidar, certo? Então, por exemplo, teve um conflito, que é marcado até hoje, que o Sussanuo, ele estava simplesmente descontente com o destino de remediar uma disputa entre seus irmãos. Então, o que ele faz? Ele começa a perturbar a própria irmã, né, a Materatsu, começando a pregar peças e tal, e perturbar a paz dela, puxando o saco dela mesmo, sabe? E, basicamente, ele era, tipo, aquele irmão mais novo que, basicamente, só se importa em quebrar suas action figures e tal, e reclamar que você não tá deixando ele jogar videogame, sabe? Sabe aqueles irmãos chatos que você quer dar, realmente, um tapa no meio da cara? Então, ele, o Sussanuo era isso, só que no corpo de um homem de 40 anos e com muita idade pra contar. E você acha que ele pegava leve, né? Você acha que ele pegava um pouco leve com ela? Não, ele pegava pesado mesmo, ele era, tipo, o Jackass, só que do século I, tá ligado? Ela pegava pesado mesmo. Tanto que teve uma vez que o Sussanuo, ele criou uma caverna, eu acho que eu vou errar o nome, mas vamos lá, que ele criou uma caverna chamada Iwaiado, Iwa, Iwaiado, né, isso, exatamente. Iwaiado. Que ele criou essa caverna e forçou, realmente, a Materatsu a fugir pra lá. E como ela é a encarnação do sol, o mundo, basicamente, ficou no escuro. Que desgraça, misericórdia, meu Deus! Tanto que pra resolver essa situação da Materatsu foi um corre miserável, porque pra tentar tirar ela de lá, foi precisar realmente juntar todos os deuses criados por ele, né, e tal, pra atrair ela pra fora e quando ela saísse, fechar a caverna atrás dela. Que brincadeira sem graça, né, velho? Rapaz, é tipo aquela brincadeira que a gente vê na internet, onde o cara realmente faz uma pegadinha tão pesada que tem que chamar os bombeiros, velho. É tipo isso. Chamou todos os deuses pra tirar a Materatsu da caverna, o mundo brilhar de novo, e aí fechar a caverna atrás dele, porque senão ela entra de novo de medo, né, velho? Meu Deus do céu! E assim, ele não passou impune realmente após fazer esse negócio não, certo? Ele foi expulso dos céus e ele ainda teve que pagar uma multa pra deixar de ser otário, né, porque o que que ele fez? Ele deixou o mundo no escuro. Ele prejudicou o mundo, basicamente, ele prejudicou o mundo deixando o mundo no escuro. Prejudicou o ciclo do mundo. Então, de fato, realmente, ele foi expulso dos céus e, não só isso, ele teve que pagar realmente a multa pra deixar de ser otário. Olha, gente, sendo sincero mesmo, a gente sabe realmente que o Susanoo fez muitas coisas, tanto que a gente tá zoando ele aqui, usando a informalidade pra tratar da mitologia japonesa e outros mais. Só que, assim, o Susanoo, ele, apesar de aparecer em várias histórias, ele não era o único, né, não era o único que vivia só de contos. Existiam algumas histórias envolvendo o próprio deus encarnação da lua, no caso, o Tsukuyomi. E, assim, gente, essa história trata-se de uma história alternativa, uma versão alternativa dos fatos, como vocês vão ver. Então, de fato, nem tudo aqui, né, pode ser realmente levado a sério. É uma das histórias que envolve o próprio Tsukuyomi, né, e tal, e vale a pena a gente contar aqui. E como é que funciona essa história? Bom, essa história era uma versão alternativa. Logo, nessa versão alternativa dos fatos, a encarnação da lua, no caso, o Tsukuyomi, nasceu através de um espelho feito de cobre branco da mão direita do Izanagi, sabe? O original nasceu do olho direito e esse nasceu do espelho de cobre branco da mão direita do Izanagi, certo? Ainda mantendo, realmente, aquele sentido, né, de direito e tal, de ser algo da direita, mas, ainda assim, realmente, ele nasceu através desse espelho que estava na mão do Izanagi. E, assim, realmente, nasceu o Tsukuyomi, no caso, a encarnação da lua. E, após o seu nascimento, ele viveu pacificamente no Takahamagara, né, no caso, o paraíso da mitologia japonesa, junto com a Materatsu, a deusa do sol. E todo mundo vivia em paz, tranquilamente. Só que teve uma situação que aconteceu que acabou, realmente, despertando alguns pensamentos sobre o Tsukuyomi. E o que aconteceu? Pronto, a Materatsu, ela tinha um compromisso, certo? E esse compromisso envolvia, realmente, o seu nome e tal, só que, em vez dela aparecer, ela pediu para que o seu irmão, o Tsukuyomi, nesse que ela respeita bastante, respeitava até o momento, né, e tal, ela pediu para que ele fosse em nome dela. E foi isso que ele fez, ele desceu a terra, né, e foi, realmente, até a esse banquete. Só que esse banquete, ele era preparado, ele estava sendo preparado pela Ukemuchi. Ukemuchi é uma deusa, né, é a deusa da fauna e da flora, mas também é considerada a deusa dos alimentos. Então, basicamente, todo o alimento que existe hoje, todo o alimento que existe na Terra hoje, segundo a mitologia japonesa, é provido do corpo de Ukemuchi, pois, além da fauna e da flora que ela alimenta, ela também, realmente, traz alimentos para os seres humanos. E, nesse caso, não foi diferente. Ela, literalmente, começou, realmente, a alimentar as pessoas, certo? E, no banquete, a primeira comida a ser oferecida foi, realmente, um arroz cozido. E de onde vinha esse arroz cozido? O arroz cozido vinha do nariz dela e vinha da boca dela. Ah, que nojo! E quando eu digo, realmente, que veio do corpo dela, é do corpo dela mesmo. Tipo, ela tira do corpo e vira uma comida. Então, de fato, o arroz, ele veio do nariz e da boca dela. E, como se não fosse bastante, como se, realmente, o negócio não ficasse mais asqueroso, pelo menos, ao meu ver, certo? Com todo o respeito do mundo. Como se o negócio não fosse mais asqueroso, para completar, ela ainda mergulhou na água e, na volta, ela regurgitou. Ou seja, ela vomitou. Desculpe a palavra se você estiver comendo, certo? Mas, ela regurgitou todas, eu disse, todas as espécies de peixe que ela pôde capturar com a boca. Ela regurgitou as espécies e disse assim, ó, coma. Tá aqui o banquete. Arroz e peixe. Toma aí, ó. Peguei tudo. Tá cru ainda, não temperei, faltou sazon. Tá ali, certo? Coma aí. E, assim, para quem convive com a Ukemoshi, já sabe, realmente, que ela faz isso, certo? Come de boa, porque, realmente, não é nada nojento, certo? Por mais que eu tenha utilizado a palavra regurgitar, foi mais, realmente, pela formalidade da situação. Mas, ela, literalmente, regurgitou os alimentos e tirou, realmente, arroz cozido da boca e do nariz. Mas, no caso, realmente, para quem está perto dela, está de boa. Só que o Tsukuyomi não levou por esse lado. O Tsukuyomi viu aquilo como um gesto de asco, sabe? Ele não entendeu, ele não quis entender, porque, cara, era uma deusa tirando comida de tudo quanto é parte do corpo e dizendo coma. A gente não sabe qual a procedência disso, certo? E, por ser o deus da lua, Tsukuyomi era uma pessoa muito delicada, muito, sabe, cheia de mania, sabe? Então, realmente, ele achou tudo aquilo que ele estava vendo diante daqueles olhos deles, né? E tal, ele viu aquilo e achou isso um absurdo. Achou algo absurdo de estar sendo concebido diante dos olhos dele. E ele pegou tanto ódio que ele simplesmente diz assim, Olha, eu não vou resolver isso na conversa com você, não, velho. Eu vou passar a peixeira. E é isso mesmo que ele fez. Ele pegou a espada dele e matou a Ukemochi. Por raiva, por asco, por nojo. Ele não conseguiu ver essa cena direito assim e pegou e resolveu na peixeira mesmo e pronto. Quando a Materatisou ficou sabendo de tal assassinato, ela ficou tão enfurecida, tão virada da cara, que simplesmente não queria nem mais ver a cara do Tsukuyomi. E, basicamente, ela acabou se mudando para o outro lado do Takahamagara, ou do outro lado do paraíso, para simplesmente não ver a cara dele. E é por isso que essa história, por mais alternativa que ela seja, ela explica, basicamente, o porquê que o Sol e a Lua não nascem juntos. Antigamente, em tempos feudais, segundo aos olhos da mitologia japonesa, o Sol e a Lua nasciam juntos, certo? E trocavam de um lugar quando era necessário. Nesse aqui, não. Após esse acontecimento, após o assassinato da Ukemochi, a Materatisou, basicamente, se separou do Tsukuyomi. E aí, realmente, um nasce de um lado e o outro nasce de outro. E aí, cria o ciclo, realmente, das marés, que é, tipo, o Sol realmente esquenta as águas e a Lua acalma as águas. Por isso, realmente, que explica esse conto... Esse conto explica, realmente, o ciclo de Sol e Lua que tem na mitologia japonesa. E, assim, mesmo com esses ocorridos normais, certo? Também houveram as viagens de cada deus, certo? As viagens que envolviam, realmente, os legados de cada deus e outros mais, certo? Isso aqui que eu contei, realmente, foram as desventuras após os nascimentos deles, certo? Aí, agora, vem, realmente, a parte mais interessante do vídeo, que eu acredito que seja, certo? Que, no caso, são as viagens de cada deus através do mundo e as interações dele com os humanos. Partindo para o primeiro conto, o primeiro conto, ele tem, realmente, um nome bem peculiar, porque, em algumas versões, certo? E, também, em algumas interpretações desse conto, ele é chamado de Yamata Norochi. E, na versão mais padrão, né? Que é onde você vai encontrar na internet, no mitology e tal, ele se chama de Susanoo Yoruchi. Mas, eu prefiro, realmente, o nome de Yamata Norochi. E, como é que passa, realmente, esse conto, esse primeiro conto que eu vou contar pra vocês? Pronto. Ele se inicia com o Susanoo descendo até a terra por conta própria. Ele desce lá nas proximidades... Ele desce em zoom, né? Nas proximidades de um rio que, hoje em dia, é chamado de Rio Hikawa, né? Lá, o Susanoo, ele é acolhido por um casal de idosos que está meio triste, certo? Ele está, realmente, meio apavorado, meio triste, ansioso e tal. E, logo, logo, ele fala, realmente, qual é o problema daquele casal para o Susanoo, certo? Ele pergunta o que aconteceu e ele, logo, revela, realmente, qual é o problema. E, qual é o problema? O que está acontecendo com esse casal de idosos? Bom, esse casal, ele tinha oito filhas. No entanto, existe um monstro chamado Yamata Norochi. E o que é esse Yamata Norochi, ou Orochi, melhor dizendo? Ele é uma criatura que possui oito cabeças e que vagava ali pela região, certo? E é uma criatura horrenda. Além das oito cabeças, né, e tal, ele tinha oito caudas, ele tinha olhos vermelhos. Ninguém conseguia olhar para ele porque os olhos tinham alguma efetividade mística, né? Então, de fato, tinha esses olhos vermelhos, essas oito caudas. E ele vinha, anualmente, e devorava uma das filhas daquele pobre casal. E, como tudo tem o porquê e pra quê, né? Nada é do nada, né? Assim, tipo, até na mitologia tem uma razão. Tem uma razão, realmente, para que esse dragão fizesse, realmente, esse tipo de coisa, certo? Não é de graça. E o que que estava rolando? Pronto. Há milhares de anos, as pessoas, né, do Japão e tal, que nasceram e cresceram e tal, elas acreditavam que os deuses, as feras e os humanos, eles conviviam na mesma terra. Por isso, os humanos ofereciam sacrifícios aos deuses em gratidão aos poderes sobrenaturais que os mesmos usavam para ajudá-los. Era mais ou menos o que acontecia, realmente, na mitologia grega, onde muitas pessoas sacrificavam animais para, realmente, reverenciar alguns deuses da mitologia grega, sendo que os deuses não pediram esses sacrifícios e que, em até algumas histórias, né, eu acho que até em Percy Jackson, se não me engano, vocês podem me corrigir nos comentários, mas até em Percy Jackson mostra que os efeitos desses sacrifícios no mundo humano não tem muito efeito, realmente, para eles não, né, porque eles já são poderosos. Esses sacrifícios são mais, realmente, negócios de ego, né, e parece que é essa situação, mas os humanos, mesmo assim, cometiam esses sacrifícios em nome desses deuses para que eles agradecessem, né, tipo, como se fosse uma forma de gratidão, tipo, obrigado por usar os seus poderes para aumentar o nível do mar ou, então, para dar mais fartura nos mares da região para que a gente possa ter uma alimentação saudável, certo? Aí toma aqui o sacrifício e outros mais. E até então, se você pegar de forma crua, tá tudo tranquilo, afinal, nós, seres humanos, fazemos coisas em troca de outras coisas, é por isso que existe o capitalismo, o capitalismo é uma eterna troca, é um ciclo de troca, certo? Faz parte da nossa cultura humana. O negócio é que o problema tava lá em cima, tava entre os deuses, porque na época em que os humanos acreditavam nisso, a Izanami tava viva, e quando o Izanagi e a Izanami que começavam a dar uma de The King of Fighters e brigavam um com o outro, eles deixavam algumas consequências dessas batalhas caírem sobre os humanos, criando assim seres malignos conhecidos como Onis. E Oni, se você pegar na tradução bruta, né, por mais que eles sejam ogros, né, na tradução, eles não são como, por exemplo, a cultura medieval, é, daquela época que o Ogro era uma criatura, uma espécie de criatura assim, é, isolada do mundo humano, sabe, tipo, o Ogro é aquilo que vivia na floresta, não era uma coisa, uma única coisa só, sabe, o Oni, ele é toda criatura maligna que atenta a vida na Terra, que é contra a vida na Terra. Até mesmo criaturas corrompidas, né, criaturas que antes eram, eram benéficas e agora se tornaram maléficas, podem ser consideradas Onis, sob algum tipo de perspectiva. Um grande caso, por exemplo, tá entre as Kitsunes, né, as filhas da Materatsu, que no caso tem as Kitsunes e tem as Nogitsunes, que são realmente Kitsunes corrompidas. Então, sob algumas perspectivas, elas podem ser chamadas de Onis, mas realmente tem outras criaturas que são corrompidas e tal, e que no geral, elas entram no grupo realmente de Onis. E voltando à questão do conto, né, voltando ao segmento do conto, eles realmente, após a briga dos dois, né, após as consequências dessas brigas dos dois, né, de Zanagi e Zanami, foram criadas assim várias entidades de Onis e junto a elas também foram criadas os primeiros dragões. Tem alguns dragões, é claro, que não são corrompidos, não são Onis, não são maléficos, mas realmente, assim como a maldade, né, que é uma constante no universo, existem realmente os dragões bons e os dragões ruins. Mas realmente a criação básica deles, né, nasceu realmente do confronto entre Zanagi e Zanami, e é por conta disso, realmente, é nesse contexto que nasce realmente o Yamata no Orochi. Voltando para a questão, realmente, pro fluxo da história de Susanoo, a última filha que estava prestes a ser devorada pelo Orochi era a Kushina Nadahime, e o Susanoo percebeu que esse casal, né, durante aquela questão e tal, eles perceberam realmente, ele percebeu que o casal, ele tinha uma ligação com a deusa do sol, né, que no caso era a Materatsu. E nessa época, na época desse conto, o Susanoo estava tentando uma espécie de reconciliação com a Materatsu devido realmente a ele ter feito aquela babaquice de prender ela numa caverna e tal, e ter deixado o mundo no escuro, ou seja, ele estava realmente sob tentativa de reconciliação. Então, viu realmente que ele tinha uma conexão, né, com a deusa da Materatsu, e tentou realmente ajudá-la, ofereceu realmente os serviços dele. E o que que ele pediu em troca? Ele disse assim, olha, eu posso chegar lá e descer a mão no Orochi e matar o Orochi, certo? Mas eu quero alguma coisa em troca. E o que que eu quero em troca? Eu quero realmente a mão da sua filha pra eu poder casar com ela. O casal, obviamente, acaba aceitando, porque a situação era urgente, era a questão realmente, era o dia em que o Orochi iria devorar a filha deles, né, então eles aceitaram de prontidão, certo? Ofereceram a mão da filha deles para realmente o Susanoo, o Susanoo foi lá, fez o trabalho dele de matar a Orochi, e realmente acabou se casando depois com a filha do casal, salvando ela realmente do destino terrível. Tempos depois do que disso tudo ter acontecido, certo? Surgiu, né, nasceu Onamuji. Ele era o descendente direto de Susanoo, e ele, como o resto dos seus irmãos e tal, concorriam à mão da princesa Yakami de Yaba, durante realmente a viagem de Izumo para Inaba, né, que no caso era um país, no caso. E Onamuji era aquele filho que você não esperava, que você não gosta, sabe, porque ele era perseguido e tal. Basicamente, ele era invejado por todos e perseguido por todo mundo. Então, basicamente, ele era a vida negra da situação. E cansado desse tipo de situação, o que que ele fez? Ele viajou para a terra do seu antecessor, né, para a terra de Susanoo, e encontrou realmente, e se encontrou com a filha do deus vingativo, Susanoo Rime. Ele foi oferecendo assim, realmente, para que ele pudesse se livrar desse tipo de problema, né, de perseguição e outros mais. E como é que seria realmente esse tipo de livramento? Como é que ele iria se livrar disso? Lutando realmente com seus irmãos. Seria uma batalha realmente para mostrar quem de fato era o melhor. Em vez de ficar realmente de conversinha, em vez de ficar tipo, hein, nenê, vou te perseguir, nenê, nenê. Não, vou resolvendo a porrada mesmo. Então, foi resolvendo a porrada mesmo. Só que Onamuji era muito fraco. Assim, para os padrões de Susanoo, ele era muito fraco. Então, o que que Susanoo fez? Bom, o Susanoo fez aquilo que ele mais sabe fazer Ele zoou o garoto Ele pegou, testou ele de várias formas Tentou realmente provar a força dele E basicamente ele fez esse garoto de gato e sapato Até ele ficar forte Basicamente é a história de todo protagonista de anime O mestre faz o ajudante de gato e sapato Pra ver se ele ganha algum tipo de força Meu Deus do céu, eu tô lembrando de Boku no Hiro Porém, felizmente, mesmo após essas provas muito pesadas Ele acabou superando todas as provas E quando foi pra enfrentar os seus irmãos Ele enfrentou realmente os seus irmãos E se tornou realmente o sucessor, o vencedor O merecedor daquele título E ele conseguiu de fato a mão da princesa A princesa mudou de título Virou a Sukuna Rikona E basicamente eles juntos criaram realmente o próprio reino E qual o nome desse reino? O reino realmente que eles desenvolveram juntos Que fica entre o céu e a terra Se chama Ashihara no Nakatsukuni E basicamente é um mundo que fica entre o céu e a terra E ele é responsável atualmente O efeito que ele tem nos humanos É que esse mundo ele criou realmente os conceitos De agricultura, medicina e magia E ele compartilhou isso com os humanos Então é um mundo bem importante pra mitologia japonesa E olha, é que bom que a gente falou realmente do Ashihara no Nakatsukuni Porque a segunda história envolve justamente a terra de Ashihara no Nakatsukuni Pega a visão, vamos lá E o que aconteceu nessa história, Dave? Me conta, vamos lá Nessa história, a Materatsu tava sem nada pra fazer, né? Não tinha uma terra pra capinar, não tinha um mundo pra consertar Não tinha um deus pra criar e tal Tava à toa, né? E tal Então ela juntou com os outros deuses e tal E disse, pô, a gente deveria governar realmente Ashihara no Nakatsukuni Porque quem é que tá governando lá a gente não sabe Mas a gente quer aquela terra ali, certo? E quem é que tava governando aquela terra? Justamente o filho descendente de Sussanuo Mais forte, né? E tal E basicamente ele tava governando E era a terra mais pacífica do mundo Tinha o céu, né? Que era realmente o céu japonês Tinha a terra E tinha esse reino E ela não sabia nem o que tava acontecendo nesse reino Mas ela queria governar E essa tomada de poder aconteceu realmente através de Algumas investidas, certo? E como é que foi a primeira investida? A primeira investida foi ridícula Ela juntou realmente todos os deuses A galerinha do fundão A panelinha dela de deuses Juntou todo mundo e disse assim, ó Vai, cai pra cima Tenta dominar aí, velho Quebra todo mundo na porrada E toma a força Tocca-lipau 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 Aí os deuses, eles são direto e reto Sem meia-volta Sem meia-volta shuriken Ele mete realmente logo na cara lá o objetivo Ele diz assim, ó Querida, você tem duas opções e somente duas Não me vende coisa A primeira é enviar a Itsuno no Habari Que no caso é a espada que foi utilizada para decapitar Logo quem? A encarnação do fogo A mesma que realmente matou a Izanami no parto Então, é a espada que o Izanagi utilizou para matar a encarnação do fogo após ele ter matado a Izanami E simplesmente pediu para enviar realmente sua espada para esse local para tentar tomar E a segunda opção era enviar o Takemika Tsushi Ou o que a gente vai chamar aqui de Takemika porque de fato é um nome muito grande Mas assim, a segunda opção era enviar o Takemika Que era basicamente um dos deuses que nasceram do sangue da encarnação do fogo Eles eram realmente mais calmos e tal Mais mediadores Então realmente a opção era Enviar realmente a espada que matou a encarnação do fogo Ou o nascido do sangue da encarnação do fogo quando ela morreu Que tem realmente mais poder de mediação E é claro que eles foram mais sensatos e não enviaram uma espada gigante para varar o reino de ponta a ponta Não, eles foram realmente mandar o Takemika, no caso o Takemika Tsushi Para tentar mediar realmente com o filho do Susanoo Chegando lá, ele já quebra expectativa, já quebra padrões e tal E o que ele chegou e fez? Ele pegou e foi realmente para o Ashihara no Nakatsukuni como foi ordenado E ele trouxe consigo nada mais, nada menos do que a Tsuka no Tsugurugi Que no caso é a espada que tem ligação direta com o nascimento do próprio Susanoo E o Susanoo e tal, durante a mediação, durante realmente a reconciliação com a Materatsu Depois que ele fez, entregou realmente essa espada para ela e tal como um presente E ela passou essa espada que ela recebeu de presente Para realmente o Takemika tentar resolver essa situação E ele já chegou lá com essa espada, basicamente isso Então realmente ele já foi lá com uma proposta preparada para qualquer tipo de conflito Mas fiquem calmos que a Totsuka no Tsugurugi não é uma espada feita para conflitos Ele levou realmente como uma espécie de reconciliação Porque para a Materatsu e para o Susanoo, essa espada foi uma espécie de conexão Foi uma espécie de reconciliação É um símbolo de reconciliação Então realmente ela foi eternizada como um símbolo de reconciliação Ela não está lá para perir, e sim para reconciliar Mas ainda assim realmente, para quem vê de longe Fica meio assombrado realmente com um cara chegando dos céus com a espada Mas a espada não representa nenhum tipo de ameaça para os humanos e nem para os espíritos E basicamente para mostrar que ele só veio realmente para se reconciliar Para tentar realmente uma negociação Ele fincou a espada no chão E disse realmente que queria conversar Ele estava amando realmente da Materatsu E que a Materatsu ordenou que o Asherara no Nakatsukuni deveria ser governado por ela E ele queria conversar realmente com o governante do local No caso, o filho do Susanoo Só que ele não teve nenhuma resposta Então ele foi atrás dos filhos do Susanoo Dos filhos do filho do Susanoo Que é bem estranho Ele tentou conversar realmente com o primeiro filho Só que o primeiro filho do filho do Susanoo Se teve tanto medo Se borrou tanto de medo Que se escondeu Mesma coisa do segundo O segundo se escondeu realmente com a presença do Takemika Só que no terceiro Aí que no terceiro realmente que é diferente Porque o terceiro ele não se amedrontou E além de não se amedrontar Ainda foi para cima do homem Imagine só Ele ainda realmente foi para cima do homem Para tentar realmente saber qual qual é o Ed mesmo Então foi para cima dele E apanhou Não utilizou realmente a espada de não confronto e tal Mas ainda assim apanhou Só que tem um problema Só que tem um problema aí nessa equação A escolha do Takemika Era justamente para não entrar em confronto com ninguém Era para entrar Conversar com o Onamuji Que no caso é o filho do Susanoo E tentar realmente Uma troca de governança Era simplesmente isso Mas o Takemika não se contentou Ir lá só para realmente Conversar Então Amedrontou dois filhos do cara E saiu na mão com um deles Você acha que isso aí é reconciliação pacífica? Não é filho Então basicamente já falhou em sua missão Só de sair na mão com o moleque Imagine só Então podemos dizer Que a investida do Takemika Já foi realmente um fracasso Porque ele saiu na mão com o moleque Mas teve uma terceira investida Que essa sim realmente Era muito promissora em dar certo Nessa terceira investida Nessa terceira ficha A Amateratsu estava mais promissora Porque ela enviou alguém Que de fato vai realmente reconciliar Ela enviou o Takamimusubi Que no caso é o deus da agricultura japonesa Então realmente ele foi lá Exatamente como o Takemika tinha que fazer Foi lá sem fincar a espada no chão Sem ficar gritando no meio da rua Sem ficar saindo na mão com criança Chegou lá Chegou lá Pediu Posso conversar realmente com o Coisinha? Posso conversar lá com o Onamugi O filho do Sasanuo Que é dono aqui desse lugar? Pode, pode Entrou Deu bem a simpatia E falou realmente com o que ele tinha que falar Que era o Amateratsu quer realmente governar esse lugar Só que tem um problema Ele achou a proposta muito interessante Da Amateratsu querer realmente governar esse local Só que ele queria alguma coisa em troca Porque, obviamente, desde aquela época Você não faz nada de graça Não existe almoço grátis Então ele queria alguma coisa em troca e tal E o que que era isso, certo? Ele queria realmente um grande castelo Realmente em troca do Ashihano do Nakatsukuni Por quê? Porque ele tinha basicamente cento e poucos filhos Cento e oitenta filhos Então, com onde é que ele ia alocar toda essa gente Para outro lugar, certo? Ele tinha que ter um local certinho Para ele realmente ser transportado e deixar o reino para Amateratsu E o que que ele... Basicamente ele disse assim Pô, se ele vai... Se ela vai construir um castelo e tal, né? Que seja realmente um castelo enorme, né? Que seja um castelo digno Que seja um castelo Que o Drácula do Castlevania de PS1 Vai olhar para o meu castelo e vai dizer Pô, isso aí é um castelo de verdade, meu homem Isso aqui, nossa Isso aqui é um castelo Então, realmente, tem que ser um castelo Porque eu tenho cento e oitenta filhos Eu sou o Mr. Catra desse negócio Então, realmente, eu preciso ter um castelo Que cabe esse pessoal todo lá Para eu viver em paz Cara, e assim foi feito realmente a negociação Pô, ele só quer um castelo grande? Então toma um castelo grande E assim, realmente, Onamuji e os seus cento e oitenta filhos e tal Provavelmente esposa também Sumiram Caíram fora Pegaram realmente seus Belangandã E foram realmente para o castelo E o Amaterasu tomou realmente conta Da Ashiara Arunaka de Sokune E você sabe o que é o mais doido? Por mais que eu tenha falado realmente de uma forma mais Zoeira e tal Aquela coisa toda Zoando e tal Deixando mais acessível essa linguagem para vocês Esse castelo Ele existe, cara E basicamente Ele não é um castelo no meio do Japão Obviamente Vocês não pensem que é um castelão e tal Aquela coisa toda Hoje ele não é um castelo E sim realmente um santuário Ele é o santuário Izumo Taisha E ele está localizado lá em Shimane Na região de Shugoku No Japão E assim, pessoal Antes de encerrar esse assunto Realmente dos dois contos que eu contei para vocês Eu sei realmente que muitas das pessoas aqui Devem ter ficado realmente com essa dúvida E tal Tipo Pô Eu vi diversos deuses nascendo aí E tal Você falou realmente que Nasceu um deus no peito da Isaraia Tsunami Aí teve outro deus que nasceu realmente da Da Materatsu e tal Tem os deuses e outros mais Tem muitos deuses Será que essa mitologia japonesa não tem um panteão definido? O que é isso? Mas tem de fato Ele tem realmente um panteão definido E quais são esses deuses? Tem o Shinigami Que é o deus da morte Depois tem o Katsushi Que é o deus do fogo Tem a Materatsu Que é a deusa do sol Depois temos o Tsukoyomi Que é o deus da lua E tem por fim o Susanoo Que é o deus dos mares e da tempestade Esse é o panteão padrão E a partir desses deuses Por isso que dá essa impressão realmente de vários deuses Mas a partir desses deuses principais Surgiram pequenos deuses Que podem ser considerados semideuses Ou podem realmente ser considerados como deuses temporários Isso tem muito na mitologia egípcia também Que são vários pequenos deuses Que são personificações da necessidade humana Então tem a agricultura Deus da magia Deus disso, Deus daquilo e tal Mas são deuses que vão E que basicamente não voltam Ou então se voltam Voltam realmente dentro de outros deuses maiores Então é por isso que realmente Que dá essa impressão de panteão infinito Ou então de desorganização e tal Mas o principal é o que? É o Shinigami Katsushi Kagutsushi melhor dizendo Shinigami Kagutsushi Amateratsu Tsutsukuyomi E Susanoo Esse é o principal Mas realmente os outros são nascidos São criações vertentes deles Antes de falar das criaturas Que a gente vai partir realmente A parte das criaturas e tal Que é a parte finalzinha e tal Eu só queria passar realmente Um pente fino em relação às criaturas Que eu acho que é bem importante de falar Tem muitas pessoas que por conta da influência Da cultura pop Acabam realmente confundindo as coisas Certo? Não sabem realmente a diferença Entre os Yokais e os Onis Eu sei que já falei sobre a definição de Oni antes Mas eu acho que vale a pena repetir Oni é toda criatura que ameaça a vida na terra Seja a vida espiritual ou vida humana E o propósito realmente é ameaçar para matar mesmo Os Yokais, no caso São espíritos E eles podem ser espíritos malignos ou benignos Mas ainda assim continuam sendo Yokais E além desses dois Ainda existe um terceiro ponto Que não foi falado anteriormente Mas está falando agora Que no caso realmente são os Akumas Esses sim que estão além dos Yokais E além dos Onis Pois eles representam realmente a própria maldade Então de fato realmente Os Akumas eles estão muito além Porque realmente eles são a maldade Certo? Eles são realmente o mal na terra Tanto que eles aparecem pouco Porque se eles aparecerem Acabam destruindo tudo e outros mais Certo? Por exemplo Tanto a Samara do filme O Chamado Quanto o filme que passou antes O filme antecessor de O Chamado Que no caso é o Ringo Que tem como sua antagonista Que tem como a sua vilã A Sadako Yamamura Tanto a Sadako Yamamura Quanto a Samara Elas são Yokais Enquanto o Blanca De Street Fighter e tal Pode ser considerado de fato O Oni Um outro exemplo No caso É o Sukuna de Jujutsu Kaisen Pois No conceito bruto O Sukuna ele é um Yokai Porque sozinho ele não tem presença Ele precisa realmente que alguém Faça um ritual Ou coma os dedos dele Para que ele possa se fazer Realmente presente E a maior comprovação disso Que eu estou falando É de que Quando ele entra no corpo De qualquer pessoa Ele não assume Uma forma própria Ele toma o rosto Daquela pessoa Por exemplo Quando ele tomou o rosto do Megumi Eu sei que é spoiler Spoiler do mangá Certo? Mas ainda assim Ele vai possuir o Megumi Lá na frente Spoiler Mas quando ele toma o rosto Do Megumi Ele fica realmente Com o rosto do Megumi Enquanto quando ele está Realmente com o Itadori Yuji Ele está realmente Com o rosto do Itadori Yuji Ou seja Ele não tem um rosto Definido Ele tinha antes Quando ele era realmente Vivo e tal Quando ele causou guerras E o outro mais Mas como ele se tornou Um Yokai Ele toma o rosto Ele é o rosto Daquele que ele possui Então ele sim É um Yokai Mas ainda assim É um Yokai maligno E um exemplo De Akuma Vamos dizer assim Certo? É o próprio Lucifer Como assim? Não entendi Sim, sim Porque sim Um fato Sobre a cultura japonesa É que ela tem Várias influências Incluindo A própria mitologia cristã E uma das maiores Provas disso Certo? É o New Genesis Evangelion Que basicamente tem Várias referências cristãs E tal Em sua obra Além de vários animes Dos anos 80 Que tem referências cristãs Então de fato Ela tem Ela abre muita margem Para a interpretação Dentro de diversas culturas Dentro de diversas mitologias Incluindo a mitologia cristã Então sim A gente tem realmente O embasamento Para pegar E colocar realmente Deuses Ou então Criaturas Da mitologia cristã Dentro da linguagem Da mitologia japonesa Então sim A gente pode dizer Que o Lucifer Estrela da Manhã Certo? É realmente um Akuma Porque ele é A personificação Do mal Com tudo isso dito Vamos realmente Partir para As criaturas Tem várias criaturas No universo japonês Certo? Na mitologia japonesa Mas eu vou realmente Me limitar A falar algumas delas Porque a gente já está Realmente no finalzinho Do vídeo Eu vou falar só algumas delas Só realmente Para não deixar Passar batido Certo? A primeira criatura No caso É a Rokurokubi Que no caso É uma criatura Que nasce humana Mas ela acaba Se transformando Conforme a pessoa Se torna mais nojenta E mais maldosa Certo? Eles são metamorfos De... No geral assim Certo? Eles são realmente Metamorfos E de dia Eles se passam Por humanos E de noite Eles acabam mostrando A sua verdadeira forma E a sua principal Característica É que eles são Basicamente Flexíveis Então Eles começam A esticar o pescoço E tal E eles usam Essa habilidade No dia Principalmente E tal Quando ninguém está vendo Para ficar vigiando As pessoas E tem algumas versões Do Rokurokubi Que ele Se alimenta De carne humana E também se alimenta De sangue humano Então Tem aquelas versões Mais macabras E tal Mas no geral Na mitologia japonesa Eles são Assim Entre aspas Inofensíveis A segunda criatura É a Akanami Ela É um yokai Meio réptil Meio humano Que sempre aparece Quando tem sujeira Sabe? E o bicho é tão feio Que corre o risco Do dono da casa Ter um infarto E morrer Só de ver ela Sabe? Tipo A bicha é feia Para porra E ele tem Um meio de alimento Que no caso É a sujeira Da casa Certo? Então ele se alimenta Da sujeira Que está na sua casa Alguns veem Realmente Como um aviso Tipo Vai limpar Vai limpar a casa Vai fazer Uma faxina Menina Ó O Akanami Vai aparecer Para comer Essa sujeira Sabe? Alguns veem Realmente Como um aviso Outros Veem realmente Como um perigo Pois Nessa que ela Limpa a sujeira Da casa Certo? Ela pode Deixar Algumas doenças Então Por mal Por bem ou por mal Assim Ela Pode Te ferrar Então é melhor Realmente Deixar ela longe E limpar A própria casa A última E não menos Importante É a O Bumi O Bumi Ele é um Yokai Representado Por uma mulher Que acabou Morrendo no parto E ela tem duas formas Ela tem a forma De uma mulher Jovem E bonita E uma forma De uma mulher Feia E velha Certo? Mas independente Das formas Elas sempre Usam roupas Escuras E sempre Tem cabelos Longos E escuros Principalmente A forma Mais jovem Elas sempre Aparecem Nos lugares Onde as pessoas Já morreram E tal E ela Vaga Seja de dia Ou seja de noite Sempre chorando Sempre fazendo Realmente um escândalo E ela sempre Realmente Tá segurando Um bebê E se você For uma daquelas Pessoas Que não aguenta Ver cachorro Não aguenta Ver criança E tal E for Segurar o bebê Ela O bebê Vai ficar Tão grande E tão pesado Que vai te esmagar Tipo uma pedra Mesmo Sabe? Ele vai crescer Na sua mão E vai te esmagar Com o peso Dele mesmo Certo? E também Tem uma outra Versão Da Ogume Onde Ela Atrai as pessoas Para Uma caverna Onde está Esse bebê Gigante E tal Para que Esse bebê Possa Se alimentar Das pessoas Então Cada versão É mais Aterrorizante Do que a outra Certo? Mas ainda assim Cuidado Realmente Com a Ogume Que ela É um espírito Que se Ela Basicamente Se alimenta Da morte Certo? Ela gosta De estar De estar Perto De estar De estar lá atrás, certo? E uma dessas criaturas do caso, a gente pode pegar por exemplo, né, e tal, que eu já falei antes que no caso são as Kitsunas as Kitsunas elas são realmente consideradas as filhas de Amaterasu, elas tem a criação realmente direta com Amaterasu elas protegem realmente a natureza e tal, elas são como guardiões mas tem realmente algumas versões onde elas são apenas criaturas devotadas de luxúria, onde as Kitsunas elas se transformam em mulheres para atrair homens para a floresta, tem essa versão mas a base das Kitsunas são realmente essas bases de guardiões do mundo espiritual e dos humanos e também tem os capas que são realmente guardiões das águas japonesas, e além realmente de vários outros yokais benignos que podem formar realmente a mitologia japonesa, além de outras histórias além de outras alternativas e tal a mitologia japonesa é gigante então realmente tem muito pano para manga para estar explorando tanto para você que é escritor quanto para você realmente que é apenas um entusiasta dessa cultura então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Andarilho Mitológico para mim foi maravilhoso justamente porque essa mitologia eu gosto bastante tudo que envolve a mitologia japonesa eu gosto bastante tanto que esses dias eu estava tentando jogar Sekiro, só que Sekiro é muito difícil no computador certo? no teclado usando o mouse assim é panqueira para tentar realmente rodar esse jogo não, não rodar estava de boa mas jogar ele é muito difícil muito difícil mesmo mas eu vou tentar jogar ele um dia certo? mas eu gosto de toda essa mitologia e tal aquela coisa toda dos Onis e tal eu mesmo aprendi nesse vídeo e espero que vocês realmente estejam aprendendo com esses vídeos do Andarilho Mitológico certo? no mais é isso não se esqueça de deixar a marcha dada no like para ajudar a também do Sovika além de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais produções do Sovika aqui nesse canal certo? além realmente do nosso querido Andarilho Mitológico e também eu quero aproveitar realmente esse momento aqui né para que você aí do outro lado da tela se inscreva também na Story Note se você for inscrito muito obrigado mas se você realmente não for inscrito dê uma passada realmente no youtube.com barra apenas Story Notes onde está aqui né está aqui no encardeado onde vocês realmente vão encontrar um canal de escrita e cultura pop que realmente vai estar falando de vários assuntos não só realmente a escrita mas também alguns assuntos relacionados a games e tal algumas polêmicas que a gente já está entrando aqui para falar também certo? e também dando a minha opinião aqueles 50 centavos de opinião que ninguém pediu mas ainda assim realmente é bem necessário certo? e basicamente eu peço que vocês se inscrevam realmente na Story Notes porque a gente já está chegando na marca de 500 inscritos e nessa marca a gente já vai poder realmente monetizar com o canal através pelo menos do superchat certo? então já é uma vitória para a gente já vai ser uma vitória para a gente certo? e se você nos ajudar isso eu ficarei já de antemão muito grato certo? e também mais conteúdos também já estarão sendo direcionados para você com essa inscrição também certo? mas basicamente lá na Story Notes a gente já está fazendo um conteúdo em relação aos novos episódios do Catálogo Secreto a nossa enciclopédia de superpoderes da ficção e também tem algumas em relação a quadrinhos brasileiros no mais é isso tenha um ótimo dia uma ótima semana e eu espero ver você na próxima tchau tchau tchau